21 de abril, dia de Tiradentes, o mártir da inconfidência, aniversário da fundação de Brasília, capital do país, e sabe o que mais? Dia Nacional do Metalúrgico. E se a metalurgia é um dos pontos fortes da economia do Brasil, o movimento sindical é famoso por lutar pelos direitos dos trabalhadores dessa área e pela cidadania. Em linhas gerais, nós temos três grandes fases, uma que vai até 1900 a 1930, teve uma forte influência do anarco-sindicalismo, uma forte influência de imigrantes italianos. E com Getúlio no poder, especialmente na década de 40, é reconhecido o sindicato através da CLT. Então começa uma nova fase nesse período em que o sindicato é reconhecido pelo Estado, mas passa a ser também enquadrado pela legislação criada nesse período. Getúlio Vargas, durante os 15 anos em que esteve no governo, sempre cultivou a imagem de pai dos trabalhadores brasileiros. Cada lei, cada ato de seu governo eram colocados como um grande benefício por ele concedido. Nos anos 70, a gente vivia uma situação excepcional, de crescimento econômico, um milagre brasileiro, mas com base em uma situação muito difícil para os trabalhadores. Era o arrocho salarial, condições muito duras de repressão dentro das fábricas. O trabalhador vai conquistar o melhor salário. Essa situação vai criar uma situação de revolta que vai eclodir em 78, com a greve da Scania. Foi a primeira greve durante a ditadura militar e esse processo vai desencadear uma série de mobilizações semelhantes aqui no ABC. E vão, do ABC, esse processo vai se irradiar para o resto do país e vai dar emergência àquilo que foi chamado de novo sindicalismo. Um sindicalismo que combate as condições de trabalho muito duras na fábrica, mas, ao mesmo tempo, combate também o regime militar, a ditadura militar. É de que nós estamos imprimentes daquilo que nós queremos. Então, nos anos 70 tem basicamente essa marca, desse final dos anos, que vão mudar não só a história do movimento sindical, mas a história da própria sociedade brasileira. Pois é. Dá para perceber que o papel do metalúrgico mudou muito ao longo da história. De ferreiros, armeiros e pessoas que tinham conhecimento com ligas metálicas, hoje o metalúrgico tem participação em vários tipos de indústria. Mas um fator tem acompanhado esses profissionais. A capacidade de organização sindical em busca de melhores condições de trabalho. Informe-se sobre ele. Legenda Adriana Zanotto